Vem, amor, que hora é essa? Vem se entende a minha pressa Não me diz que estou errado Estou seco ou estou molhado Deixa as contas e no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Tá ficando tarde No meu entredom Logo o som não bate Deixa as contas e no fim das contas O que interessa pra nós é Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada 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 Amor com jeito de virada